Nesta quarta-feira, o Guaporé Futebol Clube enfrenta o Real Iquemes na casa do adversário. O duelo, desta vez, é para garantir a classificação na final. Porém, o União Cacoalense não terá a mesma sorte. De acordo com as informações do Departamento de Competições da FEFER, Federação de Futebol do Estado de Rondônia, decidiu, na manhã de terça-feira, suspender a realização da partida entre União Cacoalense e Porto Velho, que estava marcada para ocorrer nesta quarta-feira no estádio Aglair Tonelli Nogueira, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Rondoniense 2021. A decisão acata o ofício número 013-2021 do Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia. Na decisão, o Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia manifestou e disse o seguinte, mesmo com toda a simplicidade do processo regulado pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não havia tempo suficiente para que o julgamento do mérito seja proferido antes da realização da partida já marcada para a data do dia 19 do 5 agora de 2021, entre as equipes da União Cacoalense e Porto Velho. Assim sendo, é bom que seja liminarmente deferida a suspensão da partida a ser realizada nesta data de hoje, entre as equipes já citadas, até que seja julgado o mérito, até para se evitar prejuízos aos clubes e à federação. No último domingo, o Porto Velho venceu a União Cacoalense por 1 a 0 no estádio Aluísio Ferreira, em Porto Velho. O clube da capital acusa o rival de ter relacionado os atletas Fábio Júnior de Souza Almeida e Maicon Júnior Pereira de forma irregular, em virtude dos atletas terem sido punidos, com a suspensão de três jogos e multa em julgamento realizado no último dia 13 de maio, em virtude de infração contida no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. De acordo com a súmula do jogo, Fábio entrou aos 34 minutos do segundo tempo. Com isso, União Cacoalense será penalizado. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.